Não, não esquece ele, só de raiva. Ah, sou. Eu vou romba aí, eu já vou. Começar o show de... Deixa pronto aí, Kai. Deixa pronto que a gente te cobre. Só falta agora o Danilo. É, tá só exibindo aí as insígnias, né Danilo? Exatamente. Só tentação agora. É... O Caio já botou o tubarão dele. E eu não peguei todos os tubarão, é mole? Faltou o Sniper. É... Cadê tubarão, é pra uma classe? É, o cara é uma pra uma classe. É, exatamente. Eu acho bonita a fitinha de passar. Ah... A... O Maratona de médico. O de Sniper. O que eu nunca fui tentar. Maratona só passei uma vez só, com outro clã ainda que eu tinha. Nossa, tem o último a carregar. A Blackwood planeja estar caindo. Tá graças a Deus que a maioria hoje tava caindo. Carregava três, quatro caindo. Quatro pra baixo caindo. Quatro pra baixo caindo. O... O ping do Danilo tá no vermelho. É, mas... Pois é... Nessa Paraíba é muito boa. A internet é meio cansada. É pra ir aí na Paraíba. Tá gravando? Sim, sim. É porque... Oi? Tá gravando? Tá, tá gravando aí. Tá gravando aí o que quer pagar essa porra. É que eu peguei essa porta da Blackwood. Encontre em neutralidade. É que eu peguei a sua vez. Não tá hackeando na internet. Ah, é. Não sou eu não, hein. Eu puxo aqui um gato, um pote mesmo, mas dessa vez não sou eu não, hein. Positivo. Ô Caio, tenta ficar o menos negativo que puder no pop. Claro. No multiplicador? Ah, multiplicador a gente vai fazer lá no começo. No final. Não mais dá pra fazer logo agora. Eita, vou morrer. É que eu tô com um coleta e padrão pira. Corri, mano. Na trechinha. Essa foi a melhor nome que eu já peguei. Essa foi a melhor nome que eu já peguei. Caraca, cadê? É que eu só morro, né, véi? Ah, já vai dar. Vamos... Já vai dar ré aí. Cadê? 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 Acabou? Fez, fez. Falando sério? Vambora. Eu vi. Eita, eita. Oh, aqui enche de boot, velho. Não tem nenhum de nada, parece um dos 20. Ai, velho. É que eu também peguei. Eu joguei a granada, eu matei. Acho que alguém roubou o kill de quem jogou granada. Foi, eu matei. Eu vi, mas não dava mais tempo. Quando eu estou com o dedo no botão aqui, é uma desgraça. Eu não tiro nem a pau. Estou com o dedo no botão e tiro. Não fica perto de mim não. Se eu pôr o dedo no botão, aí já era. Na pro, hein, Madruga? Põe o dedo no botão aqui, eu matei. Imagina, Madruga jogando tem Usas. Pô, eu nunca tive essa Usas aí, pô. Eu só uso Usas, tudo cai no chão e eu pego. Eu sou assim. A regra é clara. Se uma pessoa tem, é todo mundo. O Helicóptero está caminho. Prepare-se para a extração. D1, bora. D4. Ai, me deixou cego. D5. 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 Abazoo e se esconde Abazoo Oh 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 Homem bomba Cala hai hai Caraca Caracão Mentira rapaz o Danilo já morreu 5 vezes Ah já Ele não aguenta Ele não aguenta O EI não vai aceitar O EI não vai aceitar não O EI não vai aceitar não Vai recusar Vai recusar dizer Esse daqui vai botar tudo a perder Atenção Seu helicóptero quer nos juntar a perda da base inimiga Mandamos outra aeronave Com esse time Não faz Como é que o Junto matou o muçulmano? É Ele que se matou Ele não matou não Eu não me matei Ele que se matou Isso dá uma de homem bomba É Eu já vi errado então Porque é slime Que legal Ó cuidado com a mina aspira ai no chão É Podra que é bom pra cusileiro em Snipe Pra mim não é bom não Aqui pra médica é uma droga Só que a galera deixa o Fist entrar aqui Ó meu granadeiro Liga só Cadê? Vai lá Olha lá! Viu? Olha lá! Cadê? Deixa eu ver os bacacos! Olha lá! Pegou a malandragem? Pegou! Cadê? Deixa eu ver como é que ele é! Joga lá no... Não vai aparecer mais lá? O helicóptero está quase lá! Aguenta, Thief! Tá atirando de cima lá! Safado! Tem mais luz lá no fundo! Se alguém tiver granada, joga lá! Já faz isso da maneira! Tem que correr no meio do fogo aí! Corre um pouquinho! Que vai certinho lá! Jogando daqui bate na grade, né? É! Daqui não dá! Tem que correr no meio do fogo! Se eu tirar granada, joga lá! Não vou atirar mais lá! Pô! Perfurante de três! Perfurante de três! Perfurante de três! De três? Aham! Acho que foi de três! Perfurante 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 de três! mais um caçador acho que eu já dei uns 5 caçador e aí a iluminação de novo o que ele é decapitado Você decapitado O inimigo foi abatido, vamos avançar Ai que escudo sem vergonha Tem escudo para qualquer munição? Eu acho que só a... Aquela... A katana... A katana ele não segura não A katana só já era É que a katana é bugada É só pode né Porque... Munição, tudo né É Mas a coisa que não figura é a katana e o... ...RPK né Os lança-mísseis Não é RPG É RPG É RPG Mais grupos inimigos detectados Inimigo eliminado E... Mantenha a calma Estamos quase chegando Mantenha a calma, estamos quase chegando A compasso para aparecer no vídeo A compasso para aparecer no vídeo Caraca, tu morreu Tu morreu lá, faleceu Foi saindo pra lá pra fora Não, eu vou lá pra fazer a gente bem Vai até o helicóptero para a extração Ah, safado Você morre aí, cara Você é toda punida Já tá lá na Pro, deve ser massa Passei sozinho hoje também Matei quase, mais de 600 Mais de 600 Mais de 600 630 É rapaz, o Danilo tá danado, quer bater o recorde do clã Se mata o outro vídeo aí, vai Danilo Eu consegui até um desafio Alarroa, que barco Não, você tá bom Balão não tem nada a ver com barco Se aglominar progresso Vou de fuzil, hein 28% ainda Bom na Pro agora? Eu vou sair Agora é a Pro Agora que o chicote trala Olha que é bom Vou ter que dormir agora Não tem aula Não tem aula Não tem aula Não tem aula Não tem aula